A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. A letra do O que? O que? E é bom pro cá pra se convencer E é feliz de saber Pois não sou o que? Fora em casa que tem que ver a sonha Oba! O amor se despedida E feliz Agradecer E feliz E feliz E feliz